Olá amigos do Minuto do Rodeiro, resumão da etapa de Tacoma em Washington, isso aí é Mason Taylor no round 1, sendo o quinto melhor da noite, de contramão, aqui é tudo muito ligeiro, isso aí, três competidores empatados na segunda posição, Jesse Petrie, o Chene Scott, nessa montaria aí, rodando na mão, a casa cheia, que legal, casa cheia, casa cheia para ver os peões da PBR fazer os oito segundos, quem ficou empatado na segunda posição, foram três, é aí, John Krimber, remando na contramão, fazendo um bom trabalho, concentrado, público, aplaudindo, vibrando de pé, jogando ele para cima, enfim, fazendo aí o bom trabalho dele, o campeão daquela noite, peça atenção, em termos de título, fora do Brasil, esse é o nosso melhor adversário, digamos assim, no momento, Dalton Kesson, fazendo essa montaria, mostrando muito reflexo e tudo mais, vamos para o domingo, disputa semifinal, tem um cara que tem crescido bastante, lá de Naviraí, no Mato Grosso, onde tem o trevo da Zarara, o Thiago Salgado, montando bem, é, um touro na mão dele, fez a melhor nota ali, ó, esporiando os amigos, ó, o Paulo Krimber, com um bigabão lá no fundo, incentivando os cowboys brasileiros, o Eduardo Aparecido olhando, tudo bem sério, E aí, na sequência, olha ele de novo, marcando melhor nota da noite, Dalton Kesson, tá montando demais, repito, é o nosso melhor adversário, em termos de título brasileiro, Ainda na semifinal, empatado com ele, o sete vezes campeão mundial, fenômeno, montando o Tijuana Two Step, 6 de 15 na contramão também, tem uma performance muito boa, como que ele passa ali, a gente fala, remando, é a linguagem dos piões, né, remando trazendo essa mão livre, ó, trazendo, não deixando o corpo em boa, ela que mantém 88 pontos também, para 6 de 15, isso na semifinal. Disputa final, rapaz, até que enfim, o 6 de 15, colocou uma denta, hein, montando o TZ Best X Legend, touro que está em segundo no ranking mundial de melhor touro do ano, atrás do, olha como que o 6 de 15 faz essa troca de direção aí, ó, até me perdi no touro, como que o 6 de 15 montou muito bem, comemora ali, porque o touro realmente saiu de baixo dele agora, 91 pontos e meio, eu acho muita nota, mas tudo bem, é, agora, nesse momento, como que o touro sai, e aí ele montou como 6 de 15, que a gente conhece, a gente sabe que está voltando de contusão, mas quem não tem nada com isso, que estava lá em quarto lugar, de novo, e marparou no seu touro e ficou esperando tudo acontecer, Alan de Souza, nessa montaria aí, completando os 8 segundos, terminando em victo, isso é o que importa, já falei, não tem dúvida de quem vence todos os touros, o Alan, mais uma vez, dois títulos, e ele continua na quinta posição, mas o mundial está interessante, a gente vai ver agora o resultado aqui, ó, eu gosto de fazer esse vídeo bem rápido pra vocês, que eu sei que vocês tem coisa pra fazer, e eu também, então vamos lá, ó, aqui é o resultado da etapa, Alan de Souza, 6 de 15, Dalton, Kesel, Tien Scott, Caden Lowe, de Maurício Moreira, Leonardo Ferreira, Alex Serqueiro, até o oitavo, com duas paradas, bem mais que a semana passada, perdi até o rumo lá, é, Cássio Dias, liderou o mundial, com 1.405.33, seguido por John Krimber, com 910.33, 494.5, praticamente a mesma diferença da semana passada, mas o Eduardo está aqui, ó, tecnicamente junto com o John Krimber. Aí vem o Dalton e o Alan, nas mesmas posições, só que eles engordaram a pontuação, estavam nas casas dos 700, subiram para os 800, eles estão tecnicamente empatados, ou seja, todo mundo perto do Cássio Dias, 494. Mas, por outro lado, depois eu explico, na quinta posição, é, o Alan, na sexta, o Coutinho Havson, o Austin Herson, o João Ricardo Vieira, depois o Brad Furio, o Caden, Bunchessor, o Eugênio José, vou fazer mais vídeos depois aí, falando sobre pontuação, e acompanha a gente no arroba Eugênio José no Instagram, espero que tenham gostado desse resumão, meio maluco aqui, e até o próximo vídeo. Não deixe seu comentário, e também o seu like. Ah, se inscreva no canal, dá uma horazinha para a gente.